É isso aí galera, e a festa continua aqui, São João da Matriz pra vocês aí. Gente, queria lembrar vocês aí que estão em casa, que se cuidem, cuidado com essa doença que não é brincadeira, viu? Eu sei que a gente tem que sair, tem que cuidar de nossas vidas, de vez em quando sair pra comprar, pra trabalhar, algumas pessoas que estão trabalhando ainda, mas vocês se cuidem, se cuidem que essa doença não é brincadeira. Até o nome é esquisito, convide. Se você parar pra pensar, é um convite pra adoecer. Então gente, se cuidem, lavem as mãos, se cuidem, tá bom? Eu queria lembrar vocês aí, que Deus em primeiro lugar, orem pra que essa doença vai embora logo, pra gente poder sair de casa e a gente ficar à vontade, tá certo? Que todo mundo orando e acreditando no autismo, eu tenho certeza que essa doença vai embora, tá certo? Vamos embora? Essa música é do grande e saudoso José Marcolino, que a gente vai fazer agora, beleza? Vamos roxar? Oi! Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de repou. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de repou. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de repou. Todo tempo quando houver pra dançar com meu vizinho numa sala de repou. E quando houver pra dançar com meu vizinho numa repou. Todo tempo quando houver pra dançar com meu vizinho numa sala de repou. Todo tempo quando houver pra dançar com meu vizinho numa repou. E todo tempo quando houver pra dançar com meu vizinho numa repou. E todo tempo quando houver pra dançar com meu vizinho. Numa sala de repou pra dançar com meu vizinho numa sala de repou. Só fico triste quando houver pra dançar com meu vizinho. E todo tempo quando houver pra dançar com meu vizinho numa sala de repou. Arrocha-me! Eita, sofoneiro bondará! E todo tempo quando houver. E todo tempo quando houver. Eita, sofoneiro bondará! Eita, sofoneiro bondará! Eita, sofoneiro bondará! Eita, sofoneiro bondará! Eita, sofoneiro bondará!